Se liga que hoje tem muita polêmica Hum, quem foi o apresentador que expulsou o Sandy Júnior da TV? Hum, eu te conto Tem mais, Luciano Bach, Cidade Alerta numa grande treta E ainda, ele, Dudu Camargo, irritado com a Record Hum, Didi, pode ir para o SBT, para a Record, para outro canal? Eu já te conto E ainda tem ela, agora Jessica Alves quer ser mãe Pode? Quem o manda? Tem mais, Siqueira Júnior em treta com a Ludmilla Eu já te conto Júnior Lima era gay? Sim ou não? Como assim? Sacha e o namorado em outra polêmica E ainda a TV perde um grande astro Hoje eu tô igual a de pirona, meu amor Ou tu me engole, ou tu continua aí, gata Passando mal Então, fica aí que hoje tem muita treta Tem polêmica, tem bomba Curte até o final Se eu fosse você, eu não perdia Tá começando Bloco Social Fala galera Antes de tudo, já sabe, já sabe, já sabe Curte o vídeo, curte Porque é muito, mas muito importante Pra eu continuar te contando essas histórias Olha, o Quem humano, agora Jessica Alves Fez milhares de cirurgias Dizem que foi uma fortuna de quase uma mega cena Mas é, agora tem uma nova polêmica Como assim? Antes ele era homem, era o quem humano Agora é a Jessica Alves E essa semana, a Jessica Alves Criou uma polêmica Ou deixou todo mundo atento Como assim? É que ela anunciou que tá se preparando pra ser mãe Bom, diante de alguém que já fez tantas cirurgias Que já fez mudança de sexo Já colocou os seios Será que a ciência avançou tanto assim Que um homem, ou um ex-homem Conseguiria ter um filho? Muita gente tá especulando sobre esse assunto Seria uma adoção? Ou seria algum cientista Algum cirurgião plástico Que vai tentar alguma nova técnica Que deixou muita gente pensativa E aí? Eu acredito que deva ser adoção Tem gente dizendo Que a Jessica Alves Vai se arriscar a algum procedimento cirúrgico Que vai deixar o mundo de boca aberta Bom, o que é que você acha sobre esse assunto? Curte, comenta, gira a notícia Que como eu disse, hoje tem muita treta Como eu disse, hoje tem muita treta Tem muita polêmica E você? Vamos lá Quando segue alguém nas redes sociais Pede alguma coisa pra seu ídolo Sua cantora favorita Seu cantor favorito Pois é João Figueiredo Que é cantor evangélico Cantor gospel Namorado da Sasha Filha da Xuxa Ele revelou essa semana Que tá muito irritado com alguns fãs Vários de seus seguidores Vão lá Mandam mensagens Pedindo dinheiro E pedindo até iPhone Isso mesmo Inclusive Como ele não corresponde Depositando dinheiro Na conta dessas pessoas Ou mandando um iPhone Essas pessoas Marcam ele Irritadas Tentam criticá-lo Nas redes sociais Dizem que ele não é simpático Que ele não é legal Que ele não é uma ótima pessoa Para seguir Simplesmente porque o João Figueiredo Não manda iPhone Ou não manda dinheiro Para essas pessoas Ele desabafou Diz que isso não é normal E que ele não se sente Na obrigação De dar presentes Nem de dar dinheiro A nenhum seguidor Bom Mas Quando o assunto é Sasha Meneghel Tem muita gente A gente já falou aqui Muita gente apostando Que o casal Vai sim subir ao altar Que Xuxa Brevemente Brevemente Isso mesmo Brevemente Vai ser vovó E aí Pode tudo? Pode pedir dinheiro Ao seu ídolo? Sim ou não? Hum Vamos lá Como eu prometi O vídeo de hoje Tá muito Mas muito polêmico Como muita gente sabe A dupla Sandy e Junior Lançaram Um documentário Lá no Globoplay Esse documentário Foi para comemorar A turnê Que eles fizeram Em 2019 2020 No Brasil No mundo Muita gente comemorou Esses mais de 20 anos Da dupla Mas Esse documentário Tem grandes Muitas revelações E eu trouxe duas Isso mesmo Duas aqui hoje A primeira É sobre o Junior Lima O irmão da Sandy Claro Óbvio Ser gay Ele revela Nesse documentário Que sofreu Muito preconceito Chegou a pensar Em parar de cantar Porque naquela época Não existia Rede social Não existia Instagram Não existia Facebook Nem existia O Orkut ainda Ele era atacado Por muita gente Muita gente Ligada à imprensa Muita gente Ligada aos bastidores De shows Muitas revistas De fofoca Sobre sua sexualidade Sobre ele Ser gay Apesar de naquela época Ele ter 8 anos 10 anos 12 anos 15 anos Muita gente Anos depois Quando ele casou Ele agora É pai de família Muita gente Se surpreendeu Segundo ele Como assim Você não era gay Você dançava Você rebolava Você requebrava Eu achava Que você era gay O Júnior Lima Confessou Que sofreu muito Mas foi muito forte Persistiu na carreira Mas que isso mexeu Troca 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 na TV Troca na TV brasileira Muita gente Já soube Que o Didi O Renato Aragão Foi demitido Da Globo Do Plim Plim Após 44 anos Ainda nesse mês De junho Bom O Renato Aragão Tá comemorando Isso mesmo Comemorando Essa demissão Ele não tava feliz Em estar na geladeira Da TV Globo Desde 2013 Recebendo salário Porém Fora do ar E comemorou Em suas redes sociais O fato de já Ter recebido Propostas Pra voltar A TV Como assim Como assim Como assim Ele tá analisando E muita gente Ficou especulando De onde Vem esse convite Bom Segundo o site De fofoca Parece que esse convite Veio da Record A Record Sempre quis ser a Globo Todo mundo sabe Ou ser a primeira Na audiência Aqui no Brasil E dizem que Didi Recebeu esse convite Da Record Mas A gente até já postou Um vídeo aqui Falando sobre o convite De Carlos Alberto De Nóbrega Para que o Didi Seja homenageado E participe Da Praça é Nossa No SBT Mas eu quero saber De você Ainda tem espaço Para o Renato Aragão Na TV Brasileira? Será que ele deveria Ir para a Record? Será que ele deveria Ir para o SBT Para a Praça é Nossa? Ou não? Qual o outro local Onde o Renato Aragão Deveria estar? Fala aí! Mas Se você tá procurando Uma treta Eu trouxe uma Pra você Bom Semana passada A gente comentou E a imprensa Toda nacional A visita Da polícia De São Paulo Ao SBT Para intimar O apresentador Do primeiro impacto Do Dudu Camargo Muita gente comentou Esse assunto Ele também Vamos lá Deixa eu te contar É que sumiu Um casal De namorados Paulista E aí o Dudu Camargo Supostamente Conheceria esse casal Teria uma relação Virtual De amizade Ali pela internet A polícia Então intimou O jovem apresentador A prestar esclarecimento Segundo ele Ele foi até a polícia E prestou Avisou O casal Depois apareceu Mas no meio Dessa história Tem um programa Famoso de fofocas Na TV brasileira Disse que O Dudu Camargo Teria acusado O Luiz Bach Da Record Isso mesmo E o Cidade Alerta De criarem Toda essa situação O Dudu Camargo Então resolveu Esclarecer Em nenhum momento Acusei ninguém Não tenho nada Contra a Record E contra o Bach Essa palavra Armação Não foi citada Por mim Apenas expliquei Ao jornalista Que me perguntou Sobre o caso Que por volta Do dia 7 de julho Eu recebi Uma mensagem Do Cidade Alerta Querendo saber Qual era Meu envolvimento Nesse caso Vale lembrar Que tem fofoca Ainda assim Desse assunto Já deixando O Dudu Camargo De lado Mas continuando Nas polêmicas Nas tretas Sobre o Cidade Alerta Da Record E o Luiz Bach Bom Muita gente sabe Que esse programa Já criou Várias polêmicas Teve a mãe Que foi avisada No ar Ao vivo Sobre o falecimento Da filha E inúmeras outras Tretas Essa semana Teve um caso Que repercutiu Muito Nas redes sociais O programa Apresentou Um relato Sobre um possível Crime De duas moças E aí Uma parte Chocou muita gente É que foi apresentada Uma foto Mesmo borrada De um rapaz Suspeito Do crime Pois bem Foi apresentada A foto Desse suspeito No Cidade Alerta E aí Dias depois Esse suspeito Foi assassinado Isso mesmo Tem gerado Muita revolta Nas redes sociais O seguinte Ninguém deve fazer Justiça Pelas próprias mãos O rapaz Era supostamente Acusado Supostamente Ninguém tinha julgado Não se tinha certeza De que ele estava Ou não Envolvido Com esse crime E aí Muita gente Se revoltou Nas redes sociais Será que Uma suspeita Mesmo que a pessoa Seja culpada Será que o programa Tem que apresentar Isso na televisão O que é que você acha Muita gente Ficou revoltada Com esse acontecimento Gira notícia Outra coisa Que também Gerou polêmica Sobre esses Programas policiais Foi Uma notícia O Siqueira Júnior Do Alerta Geral Da Rede TV Apresentou Uma Digamos assim Eu vou aliviar O assunto Teve uma carga De uma erva Que foi apreendida Pela polícia Quando o Siqueira Júnior Foi noticiar Ele disse Que Essa carga Poderia ser O quintal Da Ludmilla Muita gente Claro As pessoas Que são fãs Do Siqueira Júnior Acharam Isso tudo Muito engraçado Mas As pessoas Ligadas A Ludmilla Não gostaram Ludmilla Não falou Sobre o assunto Mas Aparentemente Pelo andar Da garruagem Pelo histórico Do Siqueira Júnior Ele Tem um certo Problema Com lésbicas Com mulheres Que gostam De mulheres Sim ou não Deixa o seu recado Aí Será que pode Tudo num programa De TV Essa Eu quero saber Vamos ao assunto Mais polêmico Desse vídeo Quem foi o apresentador Da TV brasileira Que expulsou A dupla Sandy Júnior Quando ainda Eram crianças De seu programa Vamos lá No documentário Da Globoplay Sandy Júnior Uma história Chororó Fala lá No episódio 4 Sobre as polêmicas Envolvendo a dupla E contou Que no passado Há bastante tempo Quantos Sandy Júnior Ainda eram crianças Eles foram Ao programa Desse apresentador E teriam sido expulsos Sandy Júnior Noeline E a equipe toda Porque estavam Com seguranças Quando esse apresentador Viu Sandy Júnior Com seguranças Disse Não tem bandido Aqui Como assim Seguranças aqui E expulsou Todo mundo Disse Pode mandar Esses meninos Para casa O Chororó Disse que Ficou com essa Mágoa Que pode falar Mal dele Mas falar mal Dos filhos Ele não aceita O tempo Passou O tempo Passou Mas essa Mágoa Continua A gente foi Pesquisar E viu que Os fãs Eles falaram Que Sandy Júnior Durante os Vinte e poucos Anos Participaram De programas Como Falção Altas Horas Com Serginho Glosman Vários Programas Do Gugu Programas Do Raul Gil Entre outros Programas Da TV Mas Não participaram Ou praticamente Não participaram De programas Com Silvio Santos A única participação Deles Num programa De Silvio Santos Foi em 1995 O site Notícias Da TV Entrou em Contato Com a produção Do Silvio Santos Para questionar Será que isso Aconteceu Com o Silvio Santos Eles não falaram Silvio Santos Diz que Nem lembra Do Sandy Júnior Característica Do Silvio Santos Ele não conhece Ninguém A não ser As pessoas Que trabalham Lá no SBT Muita gente Aposta que sim Tem gente Que foi As redes sociais Dizer que É a cara Do Silvio Santos Ele gosta De ser o centro Das atenções Se ele não for O centro Das atenções Parece que a coisa Não fica bom E muita gente Quer saber Você acha Que foi quem? Para encerrar Uma notícia Triste para quem Gosta dos canais Por assinatura Como o Discovery O engenheiro americano Grant Imahara Um dos apresentadores Do programa Os Caçadores De Mitos Em português Morreu essa semana Nessa segunda-feira Aos 49 anos De idade De acordo com o site Deadline A informação Foi confirmada Por um porta-voz Do canal Discovery Mas a causa Da morte Não foi divulgada Imahara Participou do programa Como um dos apresentadores Em mais de 200 episódios De 2005 Até 2014 Os companheiros E o canal Foram às redes sociais Prestaram homenagem Ficaram muito Tristes Caro Quem curte Aqueles canais Cheios de curiosidade Já deve ter visto Vários programas E deve ter visto O Grant E aí Se você curtiu o vídeo Curte agora Compartilha Todo dia Tem notícia Aqui no seu No nosso Bem gostosinho Um beijão Tchau Tchau Tchau